Raul autoriza Diego... Novo levantamento na área, olha quem tava lá, Bruno Michel. É, fez gol contra o Náutico, fez gol contra o Paraná. E já tava ali pra tentar mais... No Romário chega com perigo, Cuiabá adiantou o Romário. Perdeu um pouquinho o contato com a bola, o que dificultou ali na hora do cruzamento. E aí fechou pra cima dele a marcação, é escanteio. Escanteio pra cobrança. Fez o passe pro Bruno, batida do Bruno Michel por cima do gol, na bola do Guilherme. Tiro de meta pra cobrança do Cuiabá, reveja aí o lance. Alexandro, a bola sobrou pra ele, tentou bater colocado. Se lamento, Alexandro. Na saída... Cobrança pro Figueirense, Guilherme, na segunda trave! Defendeu o João Carlos, a cabeçada do Bruno Michel. A cabeçada do Bruno Michel, a defesa... Tenta mais uma chegada do Figueirense, Everton Santos no cruzamento. Opa! Achou, João! A condição é boa, descida do Felipe Ferreira! Pra fora! Maxwell, ele na frente do goleiro, Maxwell! Teve desvio do Rodolfo, perde o gol, Maxwell! Encaixa mais um contra-ataque, o Cuiabá! Bruno, manda a bola fechada! Passou por todo mundo! Gol! Do Figueirense! Everton Santos, tem espaço pro chute! Defendeu o goleiro João Carlos, teve sobra, afastou dali o zagueiro Ednei. A sobra ainda do Figueirense, queria uma falta ali... Deu em cima da marcação, a sobra! Felipe Marques manda por cima do gol! Chegada perigosa do Dourado! O Vitor Mendes, a sobra do Romário, a batida pro gol, Rodolfo! Se esticou o goleiro Rodolfo e manda a bola pra fora, manda a bola pra escanteio! Olha a che...